E aí pessoal, iniciando mais um vídeo aí ó, tá? Recuperação de pneu com bolha, tá pessoal? Ó, ó as bolhas, certo? Ó, aí pessoal, o vídeo aí ó, pneu sem bolha nenhuma, certo? Ó, sem bolha nenhuma, eu tirei toda a bolha do pneu com apenas um furo, esse furo aqui ó, tá? Ó, aí ó, tirei a bolha, certo? Agora a gente vai abrir o pneu e fazer a vulcanização por dentro, beleza? Eu já tirei o ar da carcaça, agora é só fazer o serviço agora, é essa ferramenta aqui ó, certo pessoal? Que eu tirei o ar da carcaça, pessoal ó, ó a calibragem do pneu aí, 43 libras e nenhuma bolha, certo? Agora a gente vai fazer o serviço da vulcanização, pessoal, aí eu vou gravar o vídeo mais uma vez, tá? Ó o buraco aqui ó, vou segurar, você vai ver ó, crescendo as bolhas, ó lá ó, ó lá ó, certo? Ó as bolhas ó, aumentando, tá vendo? Ó, ó vou tirar o dedo ó, puxou! Tá? Uhum Aí pessoal, ó, ó os cortes internos, tá vendo? Ó, ó, tudo corte interno Ó, 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 tudo corte interno, certo pessoal? Agora a gente vai fazer uma vulcanização aí, tampar todos esses cortes, pra matar a infiltração de ar, tá? Até nós, tchau, obrigado! Aí pessoal, ó o pneuzinho na máquina aí, ó, vai fazer umas 5 sessões, certo? Aí pessoal, já tá lixado já, certo? Beleza? Aí agora a gente vai passar a cola, tá bom? Deixar secar uns 15 minutos, certo pessoal? Ó, vocês verem aí ó, vocês mesmos, ó, vêem ó, tá? Tá bom? Aí pessoal, já passei a cola, certo? Agora é só esperar secar aí uns 15 a 20 minutos e mandar bala Aí pessoal, já tá vulcanizado, certo? Agora a gente vai fazer um teste final aí, tá? Eu joguei detergente na carcaça inteira Lembra daquele furo que eu fiz? Pra tirar a bolha, pra tirar o ar da carcaça? Então, pois bem Vou fazer um negócio aqui pra vocês verem como é que funciona, tá? Pera aí, só um minuto Aí pessoal, esse é o buraco que eu fiz, ó Vai, aperta aí, Bani, na manhã, vai Aperta Aí pessoal, ó Ó, as bolhas que tem dentro do pneu, certo? Ó, olha o tamanho da bolha, ó Certo? Muxou Aí pessoal, onde tem um furo lá, ó Ó, onde tem um furo, ó Tá vendo? Então só tem mais esse, certo pessoal? Então pra isso que serve aquele furo lá, beleza? E é isso aí pessoal Logo nós se vê Tchau, obrigado! Até daqui a pouco Aí pessoal, agora a gente tá fazendo o fechamento do furo Aquele que eu fiz no começo do vídeo Pra tirar a infiltração da ar da carcaça E ao mesmo tempo esse furo dá pra mostrar Se tem furo do lado de dentro, tá? Interno, certo pessoal? Agora eu vou tampar ele, certo? Depois em sequência montar o pneu quando estiver pronto Aplicar a vacina da borracharia do grilo E liberar o cliente Até daqui a pouco Aí pessoal, já tá feito já O remendo da fulcanização Agora a gente vai pôr na máquina Tá? O remendo externo pro lado de fora Estourando aí uns 15, 20 minutos Tá bom? Vamos pôr na máquina? Aí pessoal, já tá na máquina já Fazer o último reparo Você já tem uma, duas, três Tem várias vacanizações que eu já fiz nesse pneu Certo pessoal? E ó, ó O pneu como é que tá zerado Devido ao cara rodar murcho Aí aconteceu isso Tá? Apareceu uns cortes internos, tá? Mas o pneu tá zerado pessoal Agora vamos pro final Daqui a pouco Tchau, obrigado! E aí pessoal Já feito uma vacanização Duas, três, quatro, cinco, seis Certo? Eu falei de cinco, né? Mas apareceu mais uma E a vulcanização externa Daquele furo lá pessoal Pra tirar a infiltração De nada da carcaça Beleza? Certo? Aí ficou top, beleza? Agora nós vamos montar o bicho É o grilo da borracharia É o grilo da borracharia Grilinho Aí pessoal Mais uma montagem De um pneuzinho aí E uma aplicação Da vacina Certo? Macha na boneca Grilo Aí pessoal Vacina nele Vai deitar Vai deitar Aí pessoal 50 libras Certo? Vai deitar Aí pessoal Mais um serviço aí Concluído Com sucesso Na borracharia Do grilo Rei das vulcanização Pessoal Nenhum Nenhuma bolha Nenhuma Ó Ó Tá cheio Ó Cheio Vacinado Contra gripe Chicugunha Lectospiroide Catarampo Furunco Tudo meu irmão Tudo O pneu tá zero Tá zero Tá zero Ó lá A vulcanização Que eu fiz lá Do furo Pra gente tirar A filtração De ar da carcaça Aí ó Quem quiser pessoal Aplicar a vacina Da borracharia Do grilo Só encostar Tá? Não tenha medo De aplicar a vacina Não viu? Tchau Obrigado Tchau